Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Tá o sol, gente? Tão quente que vocês não têm noção. Um sol bem forte aqui no nosso Nordeste, em Pernambuco. Mas é a época do verão aqui, né, gente? Realmente quem mora aqui no Nordeste, em Pernambuco, sabe que essa época é assim mesmo. É quente. Então, vamos lá, gente, para mais um vídeo para o nosso canal. Hoje eu vou falar, vou reagir, né, a um vídeo que eu assisti agora há pouco da Andressa Auraque, gente. Me cortou o coração ver a Andressa Auraque chorar de saudade do filho. Gente, isso não se faz, gente. O que este ex-marido da Andressa está fazendo com ela é muito cruel. Muita gente me criticou quando eu não coloquei a culpa apenas no marido, né, mas também na sogra da Andressa, na ex-sogra. Gente, eu coloquei por quê? Porque, nossa, gente, ela é avó, ela é mãe. Como é que ela deixa o filho fazer isso? Tudo bem que a gente, muitas vezes, quando os filhos crescem, né, dependendo da criação que você dá para eles, eles não escutam, não é? Eles não são amigos, eles não são companheiros, eles não chegam junto. Mas se ela passou quase um ano morando dentro da casa da Andressa, cuidando do neto, com certeza foi a pedido do filho. Na minha concepção, tá, gente? Ao meu ver, tudo foi armado junto com a mãe. Me perdoe quem acha o contrário de mim. Mas eu acho que tudo ali foi uma armação para fazer justamente o que ele fez com a Andressa, né? Ele impediu que a Andressa tomasse a medicação para o problema que ele sabe que ela tem desde sempre. Ela nunca negou para ninguém e não era para ele que ela ia negar. E quis casar, sim, com ela mesmo. Aceitou o casamento do jeito que ela é, com as limitações que ela tem, né, psicológica, com o problema de saúde psicológica que ela tem. Então, isso aí não justifica, não é? Só se ele tivesse sido enganado, a gente até ainda poderia entender, mas não foi o caso. Ele não foi enganado, ele sabia de tudo. Então, na minha opinião, ele se uniu à mãe dele para fazer toda essa trama que, infelizmente, a Andressa caiu na armadilha. Porque ela pensava que estava com um homem que amava ela, que ele nunca amou, tá? Ele só quis se dar bem às custas dela. E é muito triste, muito cruel o que ele está fazendo, gente. Porque mesmo que a Andressa, que não é, tá, gente? A Andressa está bem. Até tem uma inscrita minha aí que perguntou se eu tinha notícias da Andressa. Ela está bem, gente. Deixa eu dar aqui notícias a vocês primeiro dela, né? Para quem está muito preocupado com ela. Ela está bem. Na medida do possível, né, gente? Bem ela só poderia estar se estivesse com o filhinho dela nos braços. Mas eu digo assim, no geral, clinicamente, tá? Ela está bem. Psicologicamente também. O médico, inclusive, né? O psiquiatra deu alta a ela médica. Ela vai ficar agora em casa só. Tomando a medicação, a qual ela nunca deveria ter deixado de tomar. E por influência do marido, que é a Andressa. Sempre demonstrou uma dependência muito grande do marido. Porque se ela fosse uma mulher mais independente, ela continuaria tomando a medicação que ela tinha que tomar. Independente da vontade do marido ou não. Mas, infelizmente, a Andressa, ela ama tanto, né? Ela mesma falou aqui para todo mundo que ela nunca... É aquilo que eu falo. A Andressa é muito sincera. Ela não esconde nada. Ela disse, eu amo muito o meu marido. Apesar de tudo o que ele fez com ela, né? Era para ela até nem dizer isso. Mas ela falou. Ela é muito sincera em tudo que ela faz, principalmente no sentimento dela. Então, ela era muito submissa ao marido. Tá certo? Não sei se for orientação da religião, né? Se tem religiões que orientam que a mulher seja assim, ou se é dela mesmo, ou se por conta do problema que ela tem de saúde psicológica, ela tem essa dependência, não sei. Mas ela era, sim, muito dependente do ex-marido. Então, tudo que ele dissesse para ela, ela falava amém. Então, talvez isso também tenha prejudicado muito a saúde da Andressa. Mas, voltando ao assunto, gente. Ela está bem, né? Ela mostrou no vídeo, cuidando dela. Muita gente critica. Ah, porque a Andressa está sem o filho, em vez de correr atrás, de pegar o filho de volta, está cuidando da beleza. Gente, é ótimo que ela faça isso. É ótimo que ela cuide dela. Que ela tenha ainda, apesar de tudo, a autoestima dela preservada. Porque isso vai fazer muito bem para a saúde dela. E ela está assim, gente. Não pense que ela está parada, não, tá? Ela está lutando, mas isso legalmente, pela guarda do filho. Porque mesmo que a Andressa tivesse gente sem juízo nenhum, que não é o caso, ainda assim, foi muito cruel. Não era o certo o marido tirar o filho da mãe. Tem muita gente que... Eu fico, gente, tão chateada, tanta raiva, quando eu vejo ainda mulheres, mulheres, mães, tá certo? Por isso, ainda vim aqui, muita gente entrar no meu comentário, defendendo esse ex-marido da Andressa, dizendo que ele estava certo, que ele estava protegendo o filho dele. Gente, não estava protegendo coisa nenhuma. Tinha como ele proteger o filho, sim, sem precisar fazer o que ele está fazendo, essa crueldade com a Andressa. O problema é, ele nunca amou a Andressa. Vou dizer a você como é que ele poderia fazer isso, se ele amasse a Andressa. Primeiramente, ele não teria abandonado ela na hora que ela mais precisou. Não teria feito com que ela não tomasse o remédio que ela teria que tomar. Não teria atiçado um surto, porque tudo isso, gente, ele fez. Não adianta as pessoas virem aqui dizer para mim que eu estou me inventando, porque, ao meu ver, foi isso que aconteceu. Eu não sei os detalhes. Mas ele induziu o surto, sim, eu não sei como nem de que forma, mas aconteceu. Para poder, ele ter provas contra ela. Tanto é que não entra na cabeça de ninguém uma esposa, por pior que o seu casamento esteja indo, não é? Ter o surto, uma esposa ou mesmo um marido, e você ter ainda a capacidade de filmar, não é? Este momento, isso aí não existe. Isso aí acontece quando a pessoa tem maldade já, está tudo planejado, e está querendo que sim filmar, como ele filmou, para ter provas contra ela, para tomar a guarda do filho. Mas, eu tenho muita fé em Deus, né, que isso não vai acontecer, porque a Andresa sempre tomou conta, gente, do bebê. Vocês viram os vídeos que ela fazia com tanto amor, com tanto carinho. Então, se ele quisesse, não é, proteger o filho por conta de um problema que ela tem psicológico, que ele sempre soube, que ele queria proteger porque ele é pai, todo mundo iria entender. Mas de que forma ele podia proteger o filho? Colocando câmeras. A minha sobrinha mesmo trabalha fora, ela e o marido, tem dois filhos, e os filhos ficam com as babás, então ela tem câmera que, pelo celular dela, onde ela estiver, ela vê toda a casa dela. É um big brother. Ela vê tudo o que acontece. Está certo? Então, ele poderia fazer esse tipo de segurança, colocar uma babaca, lógico que a mãe dele não vai ficar a vida inteira, dentro do apartamento deles, morando com eles. Uma hora ela ia ter e ir embora para viver a vida dela. É o normal. Então, ele colocaria uma babá, os dois, porque, gente, ruim e difícil é quando não se tem dinheiro. São as pessoas muito carentes que mal têm o que comer, mas não é o caso da Andresa, e nem é o caso dele. E eu fiquei até sabendo, muita gente, ainda vou confirmar esta informação, que ele nem é um oficial de justiça mesmo. Dizem que ele nem passou na prova da OAB. Dizem que ele é apenas um carteiro judicial. Aquelas pessoas que vão levar as intimações nas casas das pessoas. Me falaram isso, mas eu não posso dizer a vocês com certeza, porque eu ainda estou na fase da investigação. Mas até isso eu soube. Quer dizer, até isso, até o trabalho dele é falso. Imagina as outras coisas. Então, ele teria como, sim, proteger o filho dele dessa forma, colocando câmeras, colocando uma babá, porque tanto ele iria proteger o filho contra suposto, provável, ninguém sabe se iria acontecer ou não, porque eu não acredito que isso iria acontecer se ela tivesse, teve amor, teve carinho, teve um casamento estável, uma vida familiar feliz, e tomando a medicação dela, com certeza, a Andresa não teria tido esse surto. Esse surto foi tudo planejado, arquitetado, para que acontecesse da forma que aconteceu. Então, se ele quisesse amar-se a Andresa, que nunca morreu, se ele tivesse, pelo menos, um mínimo de humanidade, ele não faria isso que ele está fazendo, e ele protegeria, sim, o filho dele, não sou contra. Acho que ele tem mais a obrigação de proteger mesmo, mas não da forma que ele está fazendo, tirando o filho dos braços da mãe. Isso é muito cruel, gente. Muito cruel. Seja feito como qualquer pessoa, não é só com a Andresa, porque é famosa não, tá? Eu penso em todas as mães, porque eu sou mãe, e eu não gosto nem de imaginar eu passasse uma coisa dessa na minha vida, que a Andresa está passando. É muito cruel. Então, é isso. A minha opinião sobre o vídeo, né? Estou reagindo aqui ao vídeo que eu assisti da Andresa, ela está tentando levar a vida dela da forma mais natural possível, né? Que aquela que não quer é a vida que segue, e a gente está aqui na torcida, pedindo muito a Deus para que tudo se resolva da maior forma possível, que a Andresa tenha seus filhos nos braços novamente, porque é um direito que ela tem. O filho não é só dele, tá certo? Foi ela que gerou, foi ela que pariu, ela que é a mãe, tá certo? E Deus vai proteger a Andresa da maldade aí, desse ex-marido dela. E que Deus tire, peço muito a Deus que Deus tire do coração da Andresa, esse amor que ela tem pelo marido, porque não vale a pena, ele não merece. mas Deus está na frente de tudo e vai proteger a Andresa e vai curar a Andresa deste amor que ela tem pelo ex-marido, posso dizer assim, porque ele não quer mesmo, né? Por ela sim, ela voltaria, não tenho a menor dúvida disso, mas ele não quer. Porque ele nunca amou a Andresa, né gente? Dois anos de casamento, é mais do que provado que ele nunca amou, ele só quis se aproveitar, né? O casamento com a Andresa, se aproveitar de tudo que ele pudesse ter de bom tirado a Andresa, né? Estou falando isso financeiramente, né? E nem humano ele é, porque se ele tivesse um pinguinho de humanidade, um pinguinho de empatia, ele não faria a crueldade que ele estava fazendo com a Andresa. Então gente, é isso aí, para quem me perguntou pela Andresa, assistiu o vídeo, ela está bem, ela está cuidando da autoestima dela, está se cuidando, cuidando da beleza, né? Porque ela é muito bonita, está muito mais bonita agora, sempre lá junto da mãe, saindo para lanchar com a mãe, saindo para fazer cabelo, essas coisas todas, colocou cílios, está muito bonita, mais, né? Do que ela já é. E ela está levando a vida, graças a Deus, e que Deus deu muita força a ela para que ela continue na luta, e que ela seja igual a um bambu, em verga, mas não quebra. Tá bom, gente? É isso aí, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, dê o like, quem não gostou também, pode dar o seu dislike, e até o próximo vídeo, e que Deus proteja a Andresa, e que em breve ela esteja aí, com o filho dela nos braços, vamos torcer e pedir a Deus, né gente? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Beijos!